A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A surpresa, a excitação, o espetáculo. Espaços onde sou livre para fazer o que desejo. Onde posso fechar os olhos por um instante. Enquanto as crianças mergulham em um mar de alegria. Onde há noite, a água se veste de mil cores e de incomensurável maravilha. A CIDADE NO BRASIL Projetei lugares que oferecem o melhor em todas as ocasiões. Lugares grandiosos e ao mesmo tempo íntimos. Onde viver a emoção de um encontro, a sedução de um instante. Acompanhados de sabores refinados e de vinhos cor de rubi. Ou simplesmente da alegria e da cor de uma noite mexicana passada na companhia de amigos. Depois, um café. Perfumado e quente como o ambiente que está à minha volta. Ali, há alguns passos, entre as paredes de uma praça italiana, sob um céu vibrante de estrelas. E ainda adiante, de lugar em lugar, um diferente do outro, pronto a oferecer uma emoção especial. Idealizei um mundo onde cada instante é um espetáculo extraordinário, feito de luzes e cores, aplausos e infinitos sorrisos. Sonhei um navio que respeitasse o mar, deixando intacta sua cristalina pureza. Sonhei tudo isto, e talvez a realidade tenha ido além do sonho. Agora é a sua vez. Imagine se subindo a bordo do MSC Fantasia, o navio mais belo do mundo. Música NOS FANSE Essas palavras e lutarão aquelas palavras Dandark, Apu Kopei É tão perfeito Para voar em um monstro, eles dizem Vem voar comigo, voar, voar Esta é a voz das centenas de pessoas que com sua paixão tornaram possível este grande projeto. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL